E olha só, produtores culturais e músicos de Teresina estão pedindo que a lei do silêncio, que está em vigor desde 2006, passe por uma alteração no limite máximo de decibéis permitidos em eventos. Segundo a Secretaria de Segurança, chamados com reclamações de barulho, está no topo das ligações para o 190. Cássio Bruno é o presidente da Associação dos Músicos de Teresina. Segundo ele, a classe está sendo prejudicada com a Operação Silêncio e Paz, que fiscaliza a quantidade de decibéis sonoros permitidos por lei. Os trabalhadores da música, as casas de shows, os proprietários estão tendo prejuízo porque a operação chega e para o som, para a festa. O profissional que é dono da mesa, o sonorizador, tem prejuízo porque eles levam a mesa, aí começa um processo judicial, eles passam as mesas para receber a mesa. E os eventos que ele vai fazer amanhã e depois, como é que fica? É complicado. Então, tem casa de show já suspendendo contratos, a classe musical está perdendo o contrato, está tendo prejuízo também por esse lado. Este engenheiro do CREA explica que a ferição dos decibéis é realizada através de um equipamento utilizado pela polícia, chamado sonômetro. Nele, é possível distinguir som de ruído. No período diurno, eu vou ter um limite ali de decibéis permissíveis, 60 a 55 decibéis. No período noturno, eu vou ter também um limite permitido de 50 a 60 decibéis. E no período vespertino, ou seja, de 22 horas até as 7 da manhã do dia seguinte, eu vou ter um período, um limite ali de 55 decibéis. Então, dá para a gente avaliar tudo isso com esse aparelho. Quem possui um aparelho celular e smartphone pode baixar um aplicativo chamado decibelímetro. Nele, é possível aferir o volume do local. Olha, nós estamos a dois metros da banda e nesse momento, ó, já passa de 80 decibéis. O que não é permitido por lei. A OIT, ela especifica que o número que já incomoda o ouvido humano seria em torno de 80 e 90 decibéis. Então, um ruído acima desses limites, aí a gente precisa analisar bem, né? Precisa haver, de fato, um diálogo entre a sociedade e os legisladores. Mas é possível, sim, trabalhar com o limite a partir disso. Contudo, eu tenho que ter projetos acústicos, aí eu já preciso entrar com medidas protetivas, né? Agora, os músicos estão organizando uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina para que seja permitida a ampliação dos decibéis, saindo de 55 para 150. Está previsto para terça-feira a votação, a primeira votação e quarta, segunda votação no plenário da Câmara de Teresina.